Portugal, desde menino, foi cavaleiro e campino, deu rodas como calça. A cavalo de São Moiros, a cavalo de Cotouros, foi destemido e pimpa. A nossa história é tudo, que o preso é, uma vitória do Gineiro-Mortuguês. E o carro de mim, de a luaia, da luaia, da luaia, da luaia, da luaia, da luaia, da luaia. E a mulher, em vez da mão, sorrindo, amar, trotar, esquecer, tem o mar que se espreche. A passilhada de agora, voltem à vontade e à estoura, corvo-lhe alto e vejo. Deixe as coisas modernas, arranjem força nas pernas, trotar é que é português. O que é português, tenho um bom alter, leve o bobo, a mais difícil mulher. É o cabo para mim, não há nem Maior prazer do que o seu ente e a mulher É que esta mão sobre a mão Provocá-lo esquecer e de lá se espancher É que esta mão sobre a mão Provocá-lo esquecer e de lá se isto é mexer